Sempre tem um laptop da Candide que combina com você. Pra quem gosta de brincar com a Peppa, se divertir com o Patati Patatá, falar inglês com a Barbie, viver aventuras com a Patrulha Canina, cantar no mundo de Frozen, solucionar mistérios com os PJ Masks e cair na festa com as Law Surprise. Aprender é mais que diversão, é... Candide!